Eu sou empreendedora, trabalho em home office, gerencio vários projetos ao mesmo tempo, realizo a mesma quantidade de tarefas que uma equipe de 7 pessoas faria, vários deadlines e checklists pra dar conta todo santo dia. E as pessoas sempre me perguntam, como consigo me manter tão calma e organizada? Como dou conta? Eu não dou conta não, gente, eu não tenho nada em conta. Tá difícil demais ser empreendedor, gente. Você acha que eu tenho tempo de um banho tranquilo? E de banheira? Eu tô vestida. Eu caí na banheira quando peguei no sono de cansaço, tentando realizar a impossível tarefa de zerar no WhatsApp. Não, Marisa querida, infelizmente eu não posso te dar um desconto de 50%, tá? Olha, e eu também não tô interessada em fazer pergunta. Pois é, a privada é sim uma das minhas estações de trabalho. Não me julgue. A vida de um empreendedor é um furacão desgovernado. Eu não durmo mais de 3 horas por noite, não tenho fins de semana e minha dieta consiste em delíferes entregues na madrugada, café 7 vezes ao dia e snacks que eu dou sorte de acidentalmente encontrar em algum lugar da casa. Isso quando eu paro pra comer. Hum, que fome. Mas diferentemente de mim, minhas ideias eu nem preciso alimentar, porque elas crescem feito capim no campo e me levam à loucura porque eu não faço a mínima ideia de qual delas escolher. Sim, as coisas estão saindo do papel, meu negócio tá tomando forma, mas eu mal tenho tempo pra aproveitar as delícias de ser uma empreendedora. Aqui está o problema. Eu aprendi que ser uma empreendedora exige trabalho duro e que eu preciso me matar no processo. Que se eu não trabalhar 16 horas por dia, eu não tenho direito às recompensas no final do arco-íris. Que o cliente tem sempre razão e que eu preciso vender qualquer coisa que ele quiser, pelo preço que ele quiser. Que eu tenho que estar em todas as redes sociais, fazer conteúdo igual louca e me encaixar em formatos tradicionais, usando terno, gravata e frases clichês, com estresse, ansiedade, noites mal dormidas e me matando de trabalhar. Sem tempo pra descanso, pra família, amigos e pra curtir outras gostosuras da vida. Eu aprendi que empreender é cilada, Bino. Eu tenho a sensação de que minha vida podia estar nas páginas do livro dos recordes com a mulher que conseguiu a façanha de, em um mesmo dia, responder 103 e-mails, postar em 7 redes sociais diferentes, finalizar uma planilha de custos, criar o meu próprio site, fazer uma live e ainda encontrar tempo pra ler um livro, malhar a bunda enquanto faz a unha e a sobrancelha. Tá fácil pra ninguém, né, filha? Essa vida de empreendedor, né? Tá fácil não, Nina? Sim, antes que você me pergunte, eu sou ao mesmo tempo a CEO, a faxineira, a responsável pelo financeiro, a tia do cafezinho, a vendedora, a marqueteira, a empresária e a moça das ideias mirabolantes. E tudo graças aos meus 32 tentáculos, que eu não faço ideia de como vieram parar aqui, mas não consigo mais viver sem eles e, por isso mesmo, tenho começado a sentir certa afeição pelos danadinhos. E olha que eu nem sou mãe. Imagina se eu fosse. Outro dia, uma amiga me contou em segredo que tentou trocar a fralda do computador e tirar o filho da tomada e outra me confidenciou que, às vezes, tem certeza de que tá bem no meio de um filme dos trapalhões. Ah, e o amado home office. Outro dia, eu tava trabalhando seriamente em casa e eu contei exatas 67 interrupções em um intervalo de 30 minutos. E aí, bora comer um hambúrguer? Tipo, agora? Vamos tomar um cafezinho? Plano de saúde vem se cê amanhã, viu? Oiê, já que cê não tá trabalhando, bora assistir um Netflix? Amigos queridos, eu amo visitas, sério. Mas só porque eu tô em casa durante a sua folga ou as férias do seu trabalho formal não significa que eu consigo parar todo dia às 3 da tarde pra um cafezinho. Pode até parecer que eu não tô trabalhando, mas fica a dica, eu tô. Olha que folga, passeando. Que vidão, né? Trabalho em casa. Sei. É mole? Trabalho. E quando você tá pronta pra fazer aquela reunião mega importante com um potencial cliente... Oi? Tudo bom? Obrigada por me ouvir. Eu vou te apresentar hoje os novos produtos e serviços. Quem gosta de babonha? Quem gosta de saborear aquela babonha gostosa, novinha e feita com carinho... Isso quando a internet não resolve te dar uma rasteira antes, bem no dia de colocar um novo produto no ar. Vem cá! Venha pra cá! Ô, Judite! Me deixou esperando hoje, Judite. Pois é, internet, Judite. Ai, não tá fácil pra empreendedor também não, Judite. Ah, cê é tão boa pra mim, Judite. Gratidão, viu? Hashtag gratidão, Judite. E quando um amigo me pergunta com o que eu tô trabalhando, eu fico alguns segundos em silêncio... Que no fundo parecem uma eternidade. Pensando se é mais fácil explicar mesmo ou inventar que eu tô desempregada. Então, eu tô fazendo um sabático, buscando uma recolocação, me inspirando com a vida. Com os meus pais eu tenho tempo pra falar bem de vez em quando. E esse ano, bem no dia do meu aniversário, a primeira coisa que a minha mãe me perguntou foi... Oi! Filha, cê tá pagando seu INSS? INSS? Sério? E não importa quanto eu ganho no meu negócio, quão bem minhas coisas estão caminhando, ou quanto eu tento, de fato, explicar o que eu faço, eu continuo sendo adicionada a grupos de vagas no Facebook ou recebendo links marotos e displicentes de concursos pelo WhatsApp. Sei que você tem seus projetinhos, mas tá rolando um concurso com um salário super bom, mega estabilidade, pensei que podia ser uma chance de começar a levar as coisas mais a sério, ter um trabalho de verdade, sabe? E falando nos meus amigos, quando eu resolvo chorar as pitangas com os não iniciados nesse mundo do empreendedorismo, eles me olham como se eu fosse um ET e não fazem a mínima ideia do que eu faço. Ou como faço. Ai, que bonitinho, né? Nossa, você sempre foi tão criativa, você sempre tá inventando uma moda, fazendo uma coisa diferente. Como é que estão essas coisinhas, hein? Essas coisinhas que você inventa, sua lojinha, tem essas brincadeirinhas todas, invenções aí. Como é que tá? Você acredita? Como se minha vida fosse um eterno recreio. Ai, que vidão, né? Você fica aí, se divertindo, fazendo essas coisinhas, e o pessoal me apaga pra você, gente. Ai, que vida era. Eu não faço indoga? Minha vida é uma brincadeira? Vai, moço! Criativa, é tudo folgado! Recentemente, minha família fez uma intervenção. Eles reuniram os meus amigos mais próximos e me fizeram prometer que eu ia procurar ajuda. Sim. Agora eu vejo que eu tô pronta pra um novo passo. Eu consigo enxergar com mais clareza. Existe uma luz no fim do túnel. E entra em cena o Decolalab. Você já pensou que empreender não precisa ser sinônimo de estresse e de cansaço? Que é possível se planejar, respeitar o seu corpo, organizar sua cabeça e sua agenda e, inclusive, seus horários de lazer e de descanso? Com sustentabilidade não só financeira, mas também de tempo, produtividade, emocional e de recursos. E o que é melhor? Empreender não precisa ser uma tarefa solitária. Você não precisa fazer isso sozinha. Pois é. Agora eu bem sei que o trabalho dos sonhos não existe. Sou eu quem tenho que inventar, colocar o mundo no mute e entender o que faz sentido pra mim, desenhar a minha própria cartilha de sucesso e dar os meus próprios passos, um de cada vez. Construindo minha bússola interna, e colocando a mão na massa pra aprender e pra empreender, gerando clareza enquanto faz. Com menos estresse e menos ansiedade, menos noites mal dormidas e sem me matar de trabalhar. Com tempo pra descanso, pra família, pros amigos e pra curtir outras gostosuras da vida. O meu negócio como uma ferramenta pra viver uma vida melhor. E não uma camisa de força que vai me impedir de viver a vida. E se você, empreendedor vida louca, quiser continuar empreendendo na loucura, essa história não é pra você. E o que é melhor? Com o apoio de uma comunidade ativa, de pessoas incríveis, que me estimulam e vibram comigo a cada vitória. E que me dão apoio também quando as coisas não vão tão bem assim. Ou seja, cheio de gente bacana pra fazer parcerias e caminhar junto. Um lugar onde a gente aprende que lucro é o resultado do valor que entrega pro mundo. Pra empreender com propósito e significado, melhorando o mundo enquanto ganha dinheiro. Fazer din-din, fazendo a diferença. E que o cliente também é gente, um incentivador, alguém com quem você compartilha o seu melhor e que decide investir em você e no que você faz através de uma relação significativa. Yeeey! Ah, e que sucesso é coisa que a gente customiza ao gosto do freguês. A verdade é que empreender é lindo, é maravilhoso. E pode ser, sim, muito gratificante. E pode ser mais divertido, mais criativo, mais leve, mais fora da caixinha, mais fluido, mais equilibrado, mais sustentável, mais autônomo, mais planejado e mais abundante. E bem no solitário. Você não precisa fazer isso sozinha. E vale a pena viver cada momento, cada surpresa, cada queda, cada erro, cada improviso, cada venda, cada medo, cada buraco, cada sim e cada não. Sim, você pode aprender a empreender de maneira diferente. E direto da sua casa, no conforto do seu lar e no seu tempo. Em rede, com suporte e apoio, conectada com gente do mundo inteiro. Para saber mais, é só digitar www.decolalab.com.br Oi! Esse é um banho, de verdade. Bem gostosinho, assim como o meu trabalho. Já que eu aprendi que um empreendedor vem antes do empreendimento. Na verdade, eu vou agora mesmo responder a Marisa. Marisa, querida, olha, eu sei que o seu sobrinho faz mais barato, tá? Mas pode fazer com ele. Tá tudo bem, porque eu descobri que a valorização começa na gente pra depois emanar pro mundo. Tá bom, querida? Beijo! Ai, eu não pensei nisso direito. Tchau, 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 tchau.